Música Algo que pere Música Paixona só perdiou Acaso perdiou Acuta vilanga O mundo que pere Sarei vantá lenta O mundo que pere Música 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 Sarejo calidão Outro que vem dos carões manhá Leitá leitá de um chave lá Olhei os carões de orelha Temei a mão Outro que vem dos carões manhá Outro que vem dos carões manhá Temei a mão Outro que vem dos carões manhá Outro que vem dos carões manhá Ah, mirem-vindimitabilá Ah, mirem-vindimitabilá Ah, mirem-vindimitabilá E já vou pachatugue Canto me meia A lutar e lutar Como que vem A lutar e lutar A lutar e lutar Arcaço que a lutar A lutar e lutar A 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 lutar Fui assim, sacaiou e joveu Sarei, sacai, me dá Rodo de vento, caro e magia E me deixo de anelar Ondeiro saiu em torneu a E minha voz E me deixo de anelar Ondeiro saiu em torneu a E me deixo de anelar Ondeiro saiu em torneu a E me deixo de anelar Temer e amar Algo que vento tá rimanga Pronto já andrado tenterá Mire vir nindizávila Aleluia, aleluia, aleluia